É João Dória É João Dória, João vacinador João da esperança, João trabalhador É João Dória, João vacinador João da esperança, João trabalhador João pra ganhar, pra fazer o Brasil crescer Com vacina no braço, com emprego e trabalho E comida no prato, eu vou escrever uma nova história Com a força de João Dória Viva o Brasil, viva a vitória O nome da vitória é João Dória E viva o Brasil, viva a vitória João Dória